Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Eu vou de um povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, votar meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, voa noite, voa noite, voa noite, voa noite, voa noite Be includo na barra Boa noite, voa noite, voa noite, voa noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL